Eu vou pedir para que compareçam à mesa os participantes. O doutor Marcelo está participando de uma reunião no Ministério do Esporte. Ele não conseguiu sair a tempo, uma reunião importante. E ele pediu para que nós dessemos a continuidade final. Eu vou pedir para colocar a apresentação, por gentileza, da mesa 3, do slide de mesas redonda. Eu vou pedir para que o Luciano Rostens, que é o presidente do Tribunal Disciplinar da Agência Brasileira de Combate ao Doping, ele inicialmente faça uma breve explanação sobre o trabalho dele, que eu acho que vai ser extremamente importante, porque é a visão de um jurista a respeito dessas condições. Em seguida, ao final da apresentação dele, a gente compõe a mesa para discutir e finalizar alguns casos, principalmente analisando na ótica da ética médica e da relação do médico com medicamentos, substâncias e suplementos. Boa tarde, eu queria começar agradecendo a oportunidade proporcionada pelo Conselho Federal de Medicina, poder estar aqui conversando com todos vocês, e em especial ao doutor Solera e ao doutor Fagura, que me proporcionaram esse convite, para que a gente pudesse vir aqui e trazer um pouquinho do que é o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, que é uma inovação no Brasil, e também falar um pouquinho da responsabilidade dentro do aspecto jurídico do médico, do médico do clube, daquele médico do atleta, e vamos tentar falar um pouquinho então sobre isso. Nós temos, vou falar rapidamente, a gente tem um arcabouço jurídico que começa lá na Constituição Federal, que prevê a existência de uma justiça desportiva, que é uma organização que existe no âmbito das entidades de administração do desporto, que são as confederações e federações. Essas entidades, elas mantêm esse órgão judicante para as questões disciplinares, e assim também era com relação à matéria relacionada ao doping. No entanto, o que se percebeu é que esses órgãos judicantes tomavam decisões muito díspares. O Brasil, um país continental, com diversas entidades e modalidades esportivas, acabava tendo decisões para uma modalidade totalmente diferente de outras modalidades. Então a Agência Mundial Antidoping, a UADA, começa a cobrar do Brasil uma uniformidade nesse processo decisório. E com isso a gente cria, então, em 2016, o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, que é ligado, inclusive foi colocado no material de divulgação, que o tribunal é da ABCD, e quando na verdade ele é vinculado juridicamente ao Conselho Nacional de Esportes. Então o tribunal, ele é vinculado ao Conselho Nacional de Esportes, para que? Para que haja efetivamente uma independência do órgão que julga a matéria daquele órgão que faz o controle de doping, que é a ABCD. Ele funciona mais ou menos assim, é um pleno formado por nove membros e que se divide em três câmaras. Então, em caso de recurso, as câmaras, os membros das câmaras se reúnem e então decidem o caso. Tem também uma procuradoria formada por um procurador-geral e três procuradores, que são responsáveis por levar a matéria e fazer o enquadramento da matéria no tipo penal previsto do código e levar ao conhecimento do tribunal. Esse é o arcabouço jurídico. Nós temos a lei, que foi modificada em 2016, a portaria que instituiu o Código Brasileiro Antidopagem, que é um código que segue, obviamente, os requisitos do Código Mundial Antidopagem. Nós temos, inclusive, algumas dificuldades, porque o documento não foi redigido da forma mais adequada. Então, nós estamos enfrentando algumas dificuldades para fazer o processo andar. E temos também um regimento interno. Tudo isso, matérias que nós estamos procurando, junto ao CNE, Conselho Nacional de Esporte, que é o responsável pela edição e alteração dessas normas, procurando adequar para fazer com que os processos andem de uma forma mais rápida e mais adequada. Essa é a composição do tribunal, do tribunal pleno. Nós temos representantes indicados pelas confederações, são três representantes das confederações, três representantes dos atletas e três representantes do governo federal. Dividido, então, em três câmaras, como eu falei, são os mesmos membros do tribunal pleno que se dividem em três câmaras. Os membros da procuradoria, tivemos uma vaga agora, de um procurador que se afastou por questões pessoais e que deverá ser substituído em breve. E temos também um órgão de defensoria. O Código obriga que aquele que é acusado de um caso de doping, ele, se ele não se defender, o tribunal deve providenciar para que ele tenha um advogado para defendê-lo. Então, nós fizemos um procedimento, um edital público, um chamamento, e esses são os advogados. São 32 advogados que, graciosamente, voluntariamente, assim como é o trabalho de todos os membros do tribunal, todos os membros, tanto da procuradoria quanto do pleno, nós trabalhamos de forma absolutamente voluntária. E mais, muitas vezes nós pagamos para dar a nossa contribuição ao desporto, à luta contra o doping. E esses advogados fazem da mesma forma, para que quando o atleta, tanto aquele que não tem condições de custear a sua defesa, quanto aquele que não se defende, e então, para não ser revel, designamos um advogado, todos nós trabalhamos voluntariamente para o esporte. O processo de doping, ele começa lá na ABCD, através da gestão de resultados, onde você tem, em geral, um resultado analítico adverso, um laudo do laboratório, dizendo que estava presente uma substância. A ABCD, então, verifica se existe ou não uma autorização de uso terapêutico, e não existindo, e tendo sido respeitados todos os procedimentos, estabelece que houve um caso de doping, oportuniza ao atleta a abertura da amostra B, oportuniza ao atleta que explique o que aconteceu, como aconteceu, por que aquela substância está presente na sua urina, ou na sua amostra, e, encerrada essa fase, encaminha para o tribunal. E é o tribunal, então, que vai fazer a análise da suspensão provisória. Em determinados casos, no caso de substâncias não especificadas, que é obrigatório a aplicação da suspensão provisória, a própria ABCD, o tribunal delegou a própria ABCD que faça essa aplicação, podendo sempre, tanto no caso da suspensão aplicada pela ABCD, quanto na suspensão avaliada pelo tribunal, podendo o atleta apresentar um recurso contra essa suspensão provisória. Ele tem, então, essa possibilidade de uma audiência quanto à suspensão provisória, e depois ele terá também a oportunidade de uma audiência para suspensão de mérito. No caso de ele não se conformar com a decisão, ele, então, tem a oportunidade de um recurso ao pleno do tribunal. Julgamos essa semana, na quarta-feira, aqui em Brasília, os primeiros dois recursos do tribunal antidopagem. E foram dois casos que eu chamo de casos emblemáticos. Eu não posso mencionar nomes, porque os processos correm sob sigilo. Nós estamos ainda em uma fase de adequação para ver de que forma e o que faremos de divulgação ao final, quando se encerrar os processos, ao menos as decisões. Mas aqueles elementos constantes do processo, como os laudos, médicos, depoimentos de testemunhas, questões que acabam expondo a privacidade do envolvido, nós estamos procurando preservar essas informações para não expor. Então, até para que haja uma tranquilidade na hora que o atleta vai apresentar a sua tese de defesa. Mas esses dois casos que nós tivemos, eu reputo como muito emblemáticos, porque é um jogador de futebol pobre, de um time muito simples, do interior de um estado, e que ele teve um resultado analítico adverso para um glúteo corticosteroide, um controle feito, inclusive, pelo doutor Fernando Solera, pela CBF. E o outro caso, um menino bem-nascido, que é piloto de automobilismo, e que tem uma condição de vida muito boa. Mas o que nós percebemos é que naquele momento do julgamento, a realidade é uma só. O ser humano se mostra muito frágil, muito sensível, e todos, naquele momento, choram copiosamente. Seja pela revelação do caso, seja pela injustiça que se está praticando, porque muitas vezes nós nos atemos com a realidade que temos nos autos para julgar, e nem sempre nós nos aproximamos daquilo que é a verdadeira justiça, mas a gente busca fazer da melhor forma possível. Então, a gente vê que esses dois julgamentos foram muito característicos em razão disso. Enfim, nós temos um conceito muito arraigado que o DOP se restringe ao resultado analítico adverso, àquele laudo fornecido por um laboratório. Mas o DOP não é só isso. A Agência Mundial Antidoping, através do seu Código Mundial, estabeleceu dez tipos infracionais, que são todos DOP. Tudo isso aqui que vocês estão vendo é considerado DOP. Então, o primeiro deles é aquilo que a gente chama de DOP analítico, que é o resultado analítico adverso vindo de um laboratório. Esse é o primeiro, que é o quê? A presença da substância na amostra cedida pelo atleta. Todos os outros são considerados DOP não analíticos, analíticos, que é uso ou tentativa de uso. Aí você vai dizer assim, mas como é que eu comprovo o uso se não for através de um resultado analítico adverso? O próprio passaporte biológico não é um resultado analítico adverso. Ele se enquadra no item 2, que é a prova de uso ou tentativa de uso de métodos não permitidos, ou substâncias não permitidas. O próprio caso do Lance Armstrong, que foi inclusive mencionado aqui em algumas palestras, o caso do Lance Armstrong, ele nunca teve um resultado analítico adverso contra ele. Até teve, mas foi arquivado e não foi levado adiante. Enfim, ele não foi, ele não perdeu os sete títulos do Tour de France em razão de um resultado analítico adverso. Ele perdeu os títulos dele por prova de uso, porque constituiu-se através de testemunhas, através de depoimentos, através de outros elementos, que ele usava, e não apenas usava, como traficava e liderava uma máfia de uso de substâncias proibidas no esporte. Da mesma forma, recusa em ceder a amostra, todos aqueles que trabalham com a coleta sabem que o atleta que não apresenta, que não entrega a sua amostra, que não se dispõe a ceder a sua amostra, ele está infringindo uma regra, e ele está sujeito a sanções, da mesma forma como se ele tivesse um resultado analítico adverso. Então, isso também é registrado, e ele também é punido por doping. Falhas relacionadas à localização, é o whereabout, que o atleta deve ter, aqueles atletas selecionados, devem ter o registro da sua localização, para que possam ser testados fora de competição, a qualquer momento. Adulterar etapas do controle, o doutor Solera tem uma história sensacional, inclusive analisamos esse caso, na época que o STJD do futebol ainda cuidava do doping, que era de um atleta que tinha um saquinho plástico, com urina de terceiro dentro do short, para colocar no potinho de coleta, no lugar da sua própria urina. Então, isso é uma adulteração, uma etapa de controle, posse de substâncias ou apetrechos. E aí vem aquela história de Turim, 2006, jogos de inverno, em que a equipe de cross country da Áustria tinha no seu alojamento uma série de equipamentos para transfusão sanguínea. Então, foram, inclusive, banidos dos jogos e depois punidos. Tráfico ou tentativa de tráfico, e aí essa foi uma necessidade, principalmente em razão do Tour de France, onde você tinha das provas ciclísticas da Europa, onde você tem as fronteiras transpostas com substâncias, e, às vezes, até muito próximo das fronteiras, no Tour de France, o pessoal ficava fora da França, e o atleta ia até lá para usar as substâncias, os métodos proibidos, para depois retornar à competição. Então, tem histórias sobre isso. E aí vem esses três últimos itens, o 8, o 9 e o 10, que eu vou destacar um pouco melhor, porque eu acho que dizem respeito aos médicos, porque uma coisa que nós ouvimos sempre é que, na hora do julgamento, o atleta aponta o dedo, muitas vezes, para o médico do clube, para o médico da sua equipe. E, obviamente, a gente sabe que o mero apontar o dedo não faz com que a gente tenha uma prova eficaz para tomar qualquer providência. Mas o que a gente precisa começar a buscar é elementos para que, se efetivamente existe algum médico, e aqui eu ouvi recente, em uma das palestras, que muitas vezes tem médicos envolvidos em esquemas de doping, que a gente comece a buscar isso para acabar com esse problema. Então, esses itens são o item 2.8 do código, que trata da administração ou tentativa de administração a qualquer atleta em competição de qualquer substância proibida ou método proibido, ou administração ou tentativa de administração a qualquer atleta fora de competição de qualquer substância proibida ou método proibido que não seja permitido fora de competição. Então, isso é um tipo infracional. Então, aquele que age dessa forma, ele está sujeito às sanções do código. O 2.9 é cumplicidade. Auxiliar, incentivar, ajudar, investigar, instigar, conspirar, acobertar, ou qualquer outro tipo de cumplicidade intencional envolvendo uma violação de regra antidopagem, tentativa de violação de uma regra antidopagem ou violação do artigo 10.12.1 por outra pessoa. Então, também aqueles que agem dessa forma estão sujeitos ao código. E aí vem o ponto mais importante. Isso foi uma inovação do código de 2015. O código vigente hoje, periodicamente, o código é alterado. Nós tivemos a versão, a primeira versão de 2003, 2009, agora 2015. E nós temos essa inovação que é a associação proibida. Inclusive, eu coloquei aqui não o tipo, o texto, porque ele era muito comprido e muito truncado, mas eu coloco o comentário porque ele resume muito bem o ponto desse tipo infracional. Que é, os atletas ou outras pessoas não devem trabalhar com técnicos, treinadores, médicos ou outro pessoal de apoio do atleta suspensos devido a uma violação de regra de dopagem ou que tenham sido condenados criminalmente ou profissionalmente em relação à dopagem. Alguns exemplos dos tipos de associação que são proibidos incluem a obtenção de treinamento, estratégia, técnica, nutrição ou aconselhamento médico, obtenção de terapia, tratamento ou prescrições, fornecimento de quaisquer produtos corporais para análise ou permissão para que a pessoa de apoio ao atleta sirva de agente ou representante. A associação proibida não precisa envolver qualquer forma de compensação, de remuneração. Então, não adiantava suspender o médico ou qualquer outro membro da equipe, porque muitas vezes a gente vê que tem massagistas envolvidos, o massagista às vezes aplica, compra o produto, aplica no atleta, no futebol, a gente viu muitos casos desses. Então, não adianta nós termos essa figura a punir, suspender os profissionais de apoio do atleta se eles continuarão treinando e participando de competições auxiliando os atletas. Então, esse tipo infracional da associação proibida, ele veio justamente ao encontro dessa necessidade de dizer assim, o médico ou o profissional, a equipe de apoio, o membro da equipe de apoio, está suspenso e quem for treinar, quem for ser orientado por ele, estará incorrendo também em um tipo infracional. Ou seja, é a forma que nós temos, que a Agência Mundial Antidoping teve, de fechar essa cadeia e impedir que aqueles que perpetuam os métodos inadequados de aplicação de doping, continuem atuando dessa forma. eu já caminho para o encerramento, eu só para demonstrar a vocês as penas a que estão sujeitos pela ocorrência desses tipos infracionais. Então, nós temos penas que podem ir de dois meses, perdão, de dois anos até o banimento, podendo eventualmente haver reduções o agravamento das penas, tanto pela aplicação da substância, quanto pela associação proibida com o atleta. Então, eu encerro por aqui, agradeço mais uma vez a atenção e a oportunidade de trocarmos algumas ideias e fico à disposição para os debates e para a troca de experiências. Bom, vamos aproveitar o Luciano Rossi e convidá-lo para sentar a nossa mesa. Convidar para a nossa mesa de encerramento, estamos no prazo final, até as 17 horas nós vamos encerrar. E queria convidar o nosso ilustríssimo mecenas, que é o doutor Emmanuel Forte Silveira Cavalcante, graduado em medicina pela Escola de Ciências das Médicas de Alagoas, terceiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, ocupou sucessivas vezes a presidência do Conselho Regional de Medicina de Alagoas, ocupou o cargo de diretor técnico do Centro Psiquiátrico Judiciário Pedro Marinho Suruage, responsável pelo Departamento e Fiscalização do Conselho Federal de Medicina e coordenador das Câmaras Técnicas de Aeroespacial, Medicina do Esporte, Infectologia e da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos. Gostaria de convidar para a mesa de encerramento, acho que o doutor Fernando foi lá chamar o Emanuel para a gente encerrar, o doutor Fernando Solera para compor a mesa final e o doutor Roberto Daum, que também já foram apresentados. Por gentileza, colocar a apresentação, a última da mesa. Muito bem, como é de praxe, vamos começar com o vídeo, esse vídeo é bem ilustrativo daquilo que a gente quer da relação do médico. Por gentileza, para a gravação no laboratório. Uma mente e suas dúvidas. A seguir, o campeão Fernando Sardinha consome esteroides anabolizantes em que quantidade? Na verdade, quando eu faço alguma administração de esteroides anabólicos, que é muito pouca quantidade, eu tomo menos que mulher. E você toma durante que período? Quatro semanas, cinco semanas. Depois tem que parar? Depois para muito tempo. Quanto tempo? Seis meses, cinco meses, depende da época. A continuação dessa história em instantes no Conexão Repórter. Eu tomo menos que mulher. E você toma durante que período? Quatro semanas, cinco semanas. Depois tem que parar? Depois para muito tempo. Quanto tempo? Seis meses, cinco meses, depende da época. Ele concorda que o tema é polêmico, mas acredita que a discussão é saudável. Não, superação pessoal. E procura combater estereótipos e preconceitos. É beleza, não tem problema. O que mais se preocupa nessa área? Preocupa a falta de informação. Tanto para o lado dos estudiosos que dizem que são da área, ah não, eu tomo esteroides, vai morrer. O outro fala, não, mas eu posso curar uma criança a um cara com AIDS, eu posso trazer um bom benefício para a vida dele. Entende? Isso é uma coisa bem bacana para mim pensar a respeito. Por isso que eu falo para todo mundo, não precisa ser demagogo, não precisa ficar falando mentiras, porque a verdade vai vir à tona. Sardinha concorda que muitos jovens deslumbrados com o desenvolvimento acelerado de sua musculatura cometem excessos. Usa a sua experiência para orientar. Você é um grande educador, é uma pessoa que tem grande influência junto aos jovens. O que você diria para essas pessoas? Não acredite em uma forma mágica. Não existe fórmula para você ser campeão, nem para você ser o que você sempre almejou. A lei do esforço cria esse mecanismo para você. Porque se não tem a lei do esforço, você vai procurar uma coisinha desse tamanzinho que você toma e vira campeão. Paula Leal é médica do esporte e endocrinologista de sardinha. É a profissional que acompanha o atleta. Eu não estimulo ninguém a usar, não faço apologia no anabolizante. Eu ainda sou a favor de treino, dieta, dedicação, né? Mas eu acho que existe um exagero muito grande da mídia quando o assunto é anabolizante, tá? Existem diversos trabalhos, o anabolizante ele é usado desde 1930, desde a década de 30, né? Surgiu o anabolizante para tratamento de anemia refratária, para tratamento de câncer. Olha, se eles fazem, realmente é com critério, porque a maioria dos atletas profissionais que eu pego no consultório, eles são os que menos têm alterações hormonais. Para resumir, doutor, quais são as verdades e os mitos sobre o uso de esteróides anabolizantes? Bom, como verdade, nós temos que esclarecer que não há uso sem prejuízo. Ele pode sentir ou não sentir em curto, médio, longo prazo, mas realmente não há uso sem prejuízo quando não há uma indicação médica. Para enfermidades. Uma enfermidade, exatamente. E quanto aos mitos, essas próprias pessoas elas estão declarando todos, né? Quer dizer, não faz mal, não tem problema nenhum. Você conquistou os principais títulos do Fisicoturismo Internacional. Você se sente reconhecido? Para ser sincero, eu não acredito que seja um reconhecimento por causa de título. Sabe por quê? Porque o título é muito importante, mas para mim. Quando você é um cara que fala a verdade, para mim, no meu caso, foi talvez a chave para chegar nas pessoas. Porque as pessoas chegam para mim com os olhos cheios de lágrimas, dizendo que eu mudei a vida delas. Porque eu toquei um pontinho no coração dela que fez ela falar pô, eu posso fazer alguma coisa, eu posso ser um ser humano melhor, eu posso me alimentar melhor, eu vou melhorar. Espera aí, não significa perder peso ou ganhar peso, pouco importa. Muito bem. Esse é um vídeo de uma reportagem do Cabrini, um jornalista conhecido pela sua habilidade investigativa. E temos aí três personagens. O atleta que confessa o uso do anabolizante, que é uma coisa rara e até corajosa de você ver um atleta confessar. É um influenciador digital, e tem inúmeros seguidores, os vídeos são extremamente mais vistos, garanto, do que os nossos que serão confeccionados aqui. educativos, segundo a reportagem. Para a gravação. E nós temos a terceira, a segunda personagem, que é a doutora Paula Leal, esse é o site dela. E temos aí o doutor Rafael Trindade falando que sempre haverá prejuízo. Então, aqui nós temos os nossos membros da mesa para a gente trabalhar em cima desse tema. em primeiro lugar a questão aqui da doutora Paula. Nós temos um regulamento dos conselhos federais e regionais sobre publicidade médica, órgãos dentro dos conselhos que regem a publicidade médica. Eu queria saber, eu vou abrir também um pouco para o público, porque eu acho que essa é uma discussão ampla. Quem quiser comentar, por gentileza, se inscreva, até as 17 horas estaremos encerrando. o que vocês acharam do depoimento do atleta? Você acha que uma vez, ele perguntava para o Luciano, uma vez que ele se acusa de eu uso e etc, e participa de competições de bodybuilding, qual é a tua opinião sobre o atleta em si? O que a gente tem que ter claro é o seguinte, o fato de ele confessar já é suficiente, como eu falei, é uma prova e o uso não necessariamente de presença da substância, seria um doping não analítico, onde nós podemos, a partir desses elementos, instaurar um procedimento contra o atleta. Isso tem que partir, obviamente, da ABCD. Hoje, nós temos no Brasil 90% dos casos são analíticos. No Reino Unido, a UKID, ele já tem 60% dos casos de doping decorrem de casos não analíticos, ou seja, questões assim, internet, investigação, depoimentos, provas testemunhais, comprovação de compra e aquisição. Então, eu acho que isso é importante. Nós temos que lembrar que o bodybuilding agora, ele está sendo muito controlado, porque vai integrar o programa dos jogos pan-americanos. e temos também um fenômeno novo das cinco modalidades que tem surf, skate, nos Jogos Olímpicos do programa de Tóquio. Então, todos esses atletas que estão vindo agora para integrar o programa olímpico, eles passam a ser objeto de controle e estão sendo impactados com uma outra realidade, que usavam, muitas vezes, medicamentos que achavam, ou substâncias sociais, drogas sociais, que achavam absolutamente normais e a gente agora vai ter que analisar esses casos. Fernando, quer falar? Não, queria lembrar, porque nesse vídeo que ela mostra, ela já infringiu a ética direto com o paciente dela, ela aparecendo com o paciente dela, falando sobre o paciente dela. Quer dizer, essa doutora Paula Leal, para mim, já devia, já deve ter uma, abrir uma, eu abriria uma sindicância como médico, não como, nada a ver com o CRM, mas eu faria uma denúncia contra o uso indevido da imagem dela e do paciente dela. Doutor Naum, você acha que, pelo que a colega falou, a mídia, ela exagera com relação aos anabolizantes, você acha que isso é uma verdade? E outra fala também do atleta, ele fala que, existe muito mito, né, em relação a isso? Bom, eu anotei os dois pontos da pergunta, mas eu queria voltar a um ponto, tanto na colocação do doutor Nabil, quanto numa reunião análoga no CRM São Paulo, onde esse tipo de ato foi discutido, e o uso da medicação, se tiver indicação médica, ok, poderia ter pedido uma atua, poderia ter usado, mas não tem nenhuma indicação médica, então ela já tem, e ela admitindo que ou sabe e não faz nada, ou está diretamente envolvida, deveria ser lembrado e eventualmente notificado e se justificado, penalizado, com ela. Então, em relação a isso, eu queria voltar um ponto atrás, porque nós somos médicos, nós estamos na casa do médico para discutir hábitos médicos, dos quais nós concordamos ou não, mas minha opinião pessoal é que isso fere alguns princípios de ética. Em relação à fala do atleta, é muito fácil você dizer que existe mais de um ponto em ciência e se agarrar no ponto em ciência onde existe dúvida, isso é ciência, qualquer ciência existe dúvida para um ponto, mas dizer que não existe informação é um absurdo, exige informação, as lesões por abuso são altamente colocadas e está fora da regra, como foi colocado, admitir que usa uma coisa fora da regra já é romper a regra. Temos um colega na plateia que quer fazer uma pergunta, por gentileza, se identifique. Boa tarde, meu nome é Marcelo Papotti, eu estou representando a Escola de Educação Física e Esporte da USP de Ribeirão Preto. Gostaria inicialmente de parabenizar o evento e agradecer a oportunidade de participar, atualmente eu atuo como vice-diretor lá da escola. Muito interessante essa reportagem porque esse atleta é de Ribeirão Preto e nós temos, inclusive, muita dificuldade com os nossos alunos, que muitas vezes ele é dono de uma academia lá em Ribeirão Preto e muitas vezes os nossos discursos não coincidem exatamente com a forma de agir desse atleta que até onde eu tenho conhecimento ele não é profissional de educação física, mas, em muitos casos, o peso da palavra dele, especialmente pela própria imagem, acaba induzindo os nossos alunos, muitas vezes, a terem atitudes que não são compatíveis com os ensinamentos que eles têm na universidade. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ouvir um pouco à mesa. O segundo ponto é em relação à cartilha que vocês escreveram e pelas palestras que foram ministradas, eu gostaria de fazer uma sugestão de disseminar amplamente, especialmente, também, para quem atua com os atletas, mesmo não necessariamente sendo médicos. Eu não tive acesso ao conteúdo da cartilha, mas eu entendo que desenvolver quem está na prática, e um dado muito interessante, que 40% dessas prescrições de suplementos são realizados por profissionais de educação física, ou seja, exercício ilegal da profissão, porque nós nem podemos fazer esse tipo de orientação, eu acho que merece uma atenção de uma abordagem em cima dessa questão de conscientização. Eu tenho parceria com o professor da Dinamarca, o professor Nicolás Nodesborg, da Universidade de Copenhague, e ele está com um patrocínio muito forte da UADA, e eles confeccionaram, ele, o laboratório dele, lá no Instituto Augusto Krog, um vídeo informativo para a população conscientizando os atletas da importância de colaborarem com os estudos científicos relacionados à antidopagem, também mostrando a importância de não infringir uma regra, isso porque a Dinamarca ainda é um país que a corrupção é muito baixa, mas no esporte eles ainda insistem também em infringir as leis. Então, essa é uma situação paradoxal e bastante interessante. E, finalmente, eu gostaria de não perder essa oportunidade, é um pouco filosófico, talvez, mas eu fiquei pensando, eu acabei de adquirir cinco tendas de hipóxia normobárica. Nós temos uma parceria fechada com a Força Aérea e vamos realizar alguns experimentos e a ideia, no futuro, é partir para os atletas. E a gente sabe, pelo menos os estudos têm mostrado que a exposição à hipóxia normobárica, pelo menos com quatro semanas, aumenta significativamente em alguns casos, até mais do que tem sido observado em uma alteração fisiológica simplesmente com o treinamento. Nesse caso, como é que ficaria a autorização, considerando um aumento da massa total da homoglobina, como se fosse, por exemplo, semelhante à infusão de eritropoetina? Muito obrigado. Muito obrigado pelas perguntas. A gente tem um tempo escasso, a gente vai ter que ser um pouco sucinto. Eu queria que o Roberto não respondesse a essa questão de forma breve e temos mais um colega escrito e depois eu queria a opinião do doutor Emanuel e, provavelmente, para a gente encerrar a nossa apresentação. Por gentileza. Tentando responder a todas as perguntas. em princípio, a sua colocação é bastante importante. Só tem dois jeitos desse atleta ter recebido essa medicação. Ela foi prescrita por um médico e já se discutiu, por exemplo, o anti-aging. O anti-aging não é reconhecido como especialidade, não deve ser feito. Tratamento de doenças, sim. Então, se esse caso para doping é muito além do que já se discutiu, inclusive, nessa caso sobre anti-aging, então, se foi por médico, está errado, não deveria ter sido feito. Se foi por não médico, está errado, é doping e é exercício ilegal da função. Então, a gente tem os dois problemas que são importantes destacar. E, assim como médicos cuidam do CFM, em relação a educadores físicos, o conselho tem como, se ele não é educador físico, ele tem que ter um educador físico responsável. Se a casa onde ele exerce isso tem problemas, o conselho tem como punir pelo menos o responsável. Quer dizer, seja de direito ou só assine por isso. Em relação às tendas de simulação de altitude de qualquer um dos métodos que existem, elas não são consideradas doping, pode usar livremente, não precisa comunicar. É bom comunicar porque evita uma meia dúzia de problemas do passaporte biológico, mas não é obrigatório, mas evitará problemas para os seus atletas. Em alguns países do mundo, isso é proibido. A Suíça é o maior exemplo, você não pode fazer simulação de altitude na Suíça, mas não vamos discutir o que é regra no país com o que a regra de doping não infringe a regra de doping nenhuma. O último escrito, acho que temos mais um, eu só queria brevidade para a gente poder encerrar no tempo, por gentileza, se apresente e pode fazer sua pergunta. Eu me chamo Clayton Macedo, então, eu sou médico de esporte especializado e sou endocrinologista e represento aqui a Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Então, eu acho que esse fórum, ele contemplou muito bem, ele explorou, eu trabalho bastante com exercício, com doping, com esteroide, na parte clínica, atendendo complicação, e acho que o evento, ele contemplou bem o problema em relação ao esporte, mesmo até o esporte amador, eu acho que a gente ventilou bastante. Mas eu gostaria de fazer um chamado e deixar a lembrança e conclamar vocês a explorarem mais o tema do uso de esteroides anabolizantes em fitness. É aquele indivíduo que não compete, que está na academia, e esse é o percentual maior, e esse percentual é que está caindo nas mãos dos clínicos, dos endocrinologistas, em especial, em relação a complicações de uso. Então, todas as nossas sociedades, a de endócrino, de medicina de esporte, de diabetes, de nutrologia, e de... E de... Faltou uma especialidade. Endócrino, medicina de esporte, diabetes, nutrologia, ortopedia de esporte. Elas vão patrocinar uma campanha que se chama hashtag bomba, estou fora. É uma campanha que vai principalmente visar a comunidade e o usuário de esteroide que usa como fitness, apenas para desenvolvimento para melhorar a shape. Então, eu só gostaria de deixar esse posicionamento e essa chamada para que a gente tenha mais suporte, mais respaldo, principalmente do Conselho de Medicina, em relação à má prática e à prescrição indiscriminada em adolescentes e indivíduos que não têm nada a ver com esporte e que acabam se expondo aos efeitos colaterais dessas medicações. Obrigado. Boa tarde, eu sou o Henrique Custódio, sou cardiologista, estou representando o Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará, faço parte da Comissão de Controle de Antidoping do Estado do Pará, juntamente com o doutor Guatassara. Primeiramente, eu não poderia deixar de parabenizar a Câmara Técnica de Medicina do Esporte por este fórum, por essa iniciativa, parabenizar que a cartilha já está no site do Conselho Federal de Medicina, baixei, já compartilhei com vários colegas médicos lá do Estado do Pará que mexem com esporte, eu já trabalho há 17 anos em clubes, já trabalhava há 17 anos em clubes avaliando atletas. Mas a pergunta principal é, essa cartilha é muito importante, principalmente para o atleta, acredito, para as divisões de base, para os jovens, para os adolescentes, porque ali é um gatilho para as drogas, nós sabemos disso, mas em relação à cartilha, especificamente à cartilha, ao esclarecimento, orientação para o médico, porque o que o colega colocou agora é importantíssimo, essa orientação para o médico, porque recentemente comigo, há uma associação de fisicoturistas que quiseram ser avaliados por mim, quando souberam que era da comissão de DOPE, eles não foram mais no meu consultório, não sei porquê, mas como agir, como médico, quando recebe esses atletas, onde é visível o uso de DOPE, é visível o uso de DOPE, como ele deve agir e se a cartilha contempla isso e parabéns novamente o Conselho Federal de Medicina e a Câmara Técnica de Medicina do Esporte. Doutor Emanuel, eu queria que o doutor Emanuel respondesse essa pergunta por gentileza, acho que talvez seja a pessoa melhor habilitada para responder e eu vou aproveitar e incluir na tua pergunta os últimos slides desse caso, que acho que vai ajudar também o doutor Emanuel a responder. Vemos aqui o site da colega, lembrar que precisamos ter o número do CRM do Estado em todo o material nosso de publicação. Aqui a segunda parte onde tem um link com uma espécie de um Instagram pessoal, onde você tem diversas fotos. Não é assim que deve ser regida a publicidade médica, existem depoimentos aqui de atletas ou usuários ou pacientes, enfim, da doutora, dizendo que ela tem um desempenho espetacular. Procuramos ela no conselho, isso aqui é aberto, tá gente, isso aqui qualquer um pode consultar no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo ou de qualquer estado. Então ela está registrada como endocrinologia e metabologia com seu RQE, que também deveria estar no site, que é o registro. Não está aqui a especialidade de medicina do esporte, como ela amplamente ou as pessoas amplamente divulgam, a conhecem. Ela tem diversos vídeos na internet explicando, ela sempre fala que não faz menção a como se utilizar essa substância, porém, as pessoas que usam deveriam, enfim, ter determinados cuidados quando faz. Depoimentos aqui no seu site, foi a melhor explicação. Obrigada, infelizmente, o mundo está carente de médicos do seu nível. Excelente exploração sobre a droga. Tem um canal, enfim, com vários vídeos, preciso ou não fazer a TPC, vamos tomar a finasterida, com títulos dessa forma, CERMS, que são siglas muito específicas de quem trabalha com bodybuilding, jejum intermitente, enfim, o vídeo dela associado a esse atleta, enfim, que confessou o uso de anabolizantes na mesma reportagem. Sibutramina, Oxandrolona, ela é dividida em três partes, vídeos dela treinando também no canal. Aquela foto mais curtida, talvez alguns colegas possam falar se é possível na biologia humana existir uma mulher com tanto grau de definição, se a genética realmente contempla. E aqui são situações onde bodybuilding realmente é o pico. E aí eu queria que o doutor Emanuel, que é o nosso mecenas, pudesse comentar um pouco e responder a tua pergunta antes da gente encerrar. muito bem. A primeira coisa, a primeira regra que a gente do Conselho Federal de Medicina tem é de não comentar casos concretos, porque nós podemos vir a julgar depois. E a emissão de um juízo pode prejudicar lá na frente, que a gente está sendo gravado, está ali, um possível julgamento se houver denúncia. Então, eu não posso comentar o caso concreto. O que eu posso dizer é que as regras de publicidade, elas estão numa resolução de mil, a resolução de 1974, de 2011, que sofreu uma alteração, mas que já está incorporada na resolução 21-27, onde todas as regras relativas à publicidade estão postas, inclusive com a forma como a publicidade deve ser feita. Está lá. É uma cartilha dizendo, é assim, fora do que está na cartilha que nós fizemos para ilustrar a resolução de publicidade, todas as questões deverão ser levadas ao Conselho Regional de Medicina da base onde o médico atua. Lá, o Conselho Regional de Medicina vai tomar as providências que achar cabível. As nossas ações, elas não se resolvem intempestivamente, porque nós temos um calcídico na mesa, eu estava prestando atenção na sua fala, do mesmo modo que em qualquer instância aqui no sistema Conselho Regional e Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Medicina, a regra é respeitar a Constituição, denúncia, sindicância, investigação, para eliminar, abertura de processo, aí tem que seguir todo o rito legal, direito ao contraditório e à ampla defesa. Nós não queimamos uma etapa, todos os conselhos regionais, por mais atrasado que pareça, todas as etapas são cumpridas rigorosamente. Por quê? Porque nós andamos perdendo há uns 15 anos atrás, muitas ações, porque não obedecíamos a todo o rito que nós somos obrigados a cumprir, das notificações, da juntada dos ARs e assim por diante. Então, pode parecer dizer que há um retardo, mas não. Nós temos que seguir todo o ritual, nós, no nosso Código de Processo Ético elaborado e aprovado ano passado, nós estamos estabelecendo uma estreiteza e um rito mais célebre, mas a gente não pode dizer que uma ação vai ser encerrada com seis meses, um ano, de forma alguma, porque muitas variáveis podem acontecer. então é importante que todos saibam que se nós constatarmos na mídia que existe alguma impropriedade e existe uma busca ativa, muitos conselhos fazem busca ativa nas redes sociais, alguns conselhos fazem cinco a dez mil imersões, as pessoas são chamadas, são notificadas, são chamadas, porque na publicidade nós colocamos a regra na resolução de 1974 que a codame de cada estado pode chamar o médico para orientá-lo antes de abrir qualquer procedimento, que pode ser por ignorância, ele não conhece as regras, então a gente oferece a oportunidade dele se retratar, corrigir o que está fazendo de excesso e com isso aquela investigação ser arquivada. se a gente constata que não houve essa atitude de boa vontade, aí sim o processo é instaurado. Essas são as regras que a gente tem que obedecer. Especificamente sobre o que você levantou, o que fazer, porque a cartilha foi pensada pela Câmara Técnica para atender ao médico, para atender o atleta, para atender a comissão técnica, atender os profissionais que atuam, fisioterapeuta, o educador físico e outros profissionais, nutricionistas, todos, todos eles podem ter acesso, porque nós não estamos tratando de matéria terapêutica, e sim das condições para o funcionamento de um sistema. existe um sistema muito regulado, muito regulado, severamente regulado, e como nós constatamos que nós precisávamos reduzir o volume de informações para algo mais racional, ficou em 72 páginas, nós desde 2009, 2010, que eu estou coordenando a Câmara Técnica, que estamos perseguindo, são etapas sucessivas, estamos perseguindo esse objetivo. Agora, quanto ao que fazer, nós não abordamos na cartilha, porque o médico vai tomar tal atitude, esse dilema de consciência é do próprio médico. Se é uma atitude criminosa, ele pode levar adiante como uma queixa crime. Mas as questões que relativizam essa atitude é a questão do sigilo, sigilo profissional, que você está preso. Nós não temos ainda na legislação uma obrigação, haver uma notificação compulsória dessas circunstâncias, pelo menos eu não estou lembrado de ter lido, eu li muita coisa, mas é muito, calha massa enorme de informações. no dia que isso for de notificação compulsória, ao tomar conhecimento, você tem que informar. Mas a gente evitou tratar dessa questão, realmente não está orientado na nossa cartilha. Bom, eu sei que o tema é palpitante, a gente tem, daria, eu acho que um congresso dias para a gente falar de tudo aqui que a gente comentou. Eu queria aproveitar para agradecer imensamente ao Conselho Federal de Medicina, principalmente na pessoa do doutor Emmanuel, que abraça a causa, que incentiva, a todo o grupo aqui do Conselho Federal, a Adélia, que está aqui, o Paulo Henrique, que está fugindo toda hora, mas ele é o que fez, nos ajudou bastante na editoração, de fazer com essa qualidade. E, a partir daqui, a partir dessa cartilha, a partir dessa discussão, nesse alto nível, a gente tem esse material gravado, hoje em dia, a mídia e a informação online é o que difunde, realmente, a gente poder continuar, melhorar essa cartilha, melhorar esse nível de informação, e ela só serviu para que a gente aumente a nossa qualidade e intensidade de discussão. Muito obrigado mais uma vez, acho que o doutor Emmanuel quer fazer o encerramento final. Isso. Muito bem. Obrigado. Eu acho que foi um dia muito importante para a medicina do esporte. nós, no Conselho Federal de Medicina, tomamos, como eu disse na minha fala inicial, tomamos a medicina do esporte como uma das especialidades que precisam de um grande incentivo, de uma grande motivação e de uma grande definição do seu papel, principalmente pela responsabilidade que tem cada médico, cada médico especialista em medicina do esporte em conduzir com ética e seriedade o desempenho de sua tarefa. E é baseado nisso que a gente tem lastreado todas as nossas ações. Nada no Conselho Federal de Medicina tem uma parcialidade, vamos encobrir isso para cobrir aquilo, de forma alguma. Vocês vão encontrar sempre um órgão absolutamente isento que procura exercer o seu papel com a maior das isenções. E é isso que um órgão como o Conselho Federal de Medicina tem que fazer. Ele tem que adotar uma postura de conciliar interesses, trazer à luz as questões da forma mais objetiva e julgar as transgressões que vêm dos conselhos regionais e aplicar a pena mais justa ou absorver. Então, nós estamos nessa batalha de fortalecer a medicina do esporte, outras etapas virão com toda certeza, nós não encerramos a nossa tarefa aqui, ela é apenas mais uma que nós estamos concretizando, as próximas serão de ter todos os clubes brasileiros e todas as federações e confederações com o seu departamento médico inscrito nos conselhos regionais de medicina com o seu diretor técnico. A medicina não é informal, não. A medicina tem muita regra e ela precisa ser respeitada. Então, a próxima etapa é fazermos todo um trabalho para dizer que a presença do médico do esporte, das equipes, não é somente o médico não, o médico não fica sozinho não, está lá, o educador físico, a nutricionista, o psicólogo, os clubes precisam ter a infraestrutura para garantir uma abordagem de espectro que abranja todas as necessidades do seu atleta. Então, vamos continuar lutando. Obrigado a todos e até a próxima reunião da Câmara Técnica. Obrigado, Nabil. Clayton, levarei terça-feira o seu pleito lá. Muito obrigado, eu achei muito interessante. e aí a Câmara Técnica. E aí a Câmara Técnica.